Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante, e afinal de contas, é possível ser de uma religião qualquer e ser espírita? Para nós entendermos essa questão, vamos aqui voltar a um artigo que já foi objeto de várias discussões aqui, que é um artigo que encontra-se no livro Viagem Espírita de 1862, lá Kardec dá um conjunto de instruções aos espíritas, e nesse caso em particular, é a orientação de número 11, que é justamente um conjunto de instruções relativas às práticas exteriores de culto nas reuniões espíritas. A ideia principal que nós vamos encontrar nesse texto, e que precisa ser muito bem compreendida por nós, espíritas, especialmente nós que estudamos Allan Kardec, é a ideia de que o espiritismo é um terreno neutro, no qual todas as opiniões religiosas se podem dar às mãos. Para começo de conversa, já abrindo aqui um parênteses, em relação a essa orientação de Allan Kardec, que baseia-se na definição do que é o espiritismo, que justifica ele dizer isso, que o espiritismo é um terreno neutro, no qual todas as opiniões religiosas podem se dar às mãos, casa exatamente com a proposta do lema do espiritismo ser Fora da caridade não há salvação. É justamente em oposição à ideia de que fora da igreja não há salvação. O que o Kardec deixa claro em vários textos, inclusive nesse, é a ideia de que o espiritismo não é, digamos assim, a tábua de salvação, no sentido religioso, no qual apresenta-se como uma opção, e no caso seria a única opção, para as pessoas, uma vez que se tornem espíritas, encontrarem a salvação. O Kardec, ele, não vai por esse caminho, ele não apresenta o espiritismo nesse sentido, religioso, como uma proposta salvadora, que concorre com as demais religiões, e é por esse motivo que ele coloca o lema como sendo Fora da caridade não há salvação. A ideia da caridade, inclusive, dentro dessa expressão, Fora da caridade não há salvação, vai muito além da prática da caridade material, tem muito a ver também com a caridade moral, e a ideia de salvação está aí amarrada também à ideia de progresso espiritual, no sentido profundo, tem a ver com a transformação moral da alma, com o progresso que o espírito realiza, em razão das transformações que faz, no sentido de se tornar uma criatura melhor. E é justamente por isso que as lições morais do Cristo são tão importantes, porque uma vez que o indivíduo se esforça para aplicá-las, para vivê-las, ele está justamente aí fazendo por onde transformar-se moralmente, e com isso ele está progredindo, e aí é o sentido da caridade, que Fora da caridade não há salvação, justamente pela aplicação, pela vivência das lições morais do Cristo. Nesse texto da Viagem Espírita de 1862, o Kardec vai evidenciar exatamente que que o espiritismo é cristão justamente em razão das lições morais do Cristo, que, como todos nós sabemos, o Cristo é apontado pelos espíritos como a maior referência moral, por isso as suas lições são tão importantes, porque os espíritos as apontam como sendo o que há de mais sublime, de mais efetivo, de mais interessante, de mais produtivo no sentido da transformação moral do indivíduo. É por isso que o Kardec vai designar o verdadeiro espírita como sendo o espírita cristão. E aí ele vai dizer lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, no texto Os Bons Espíritas, que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, na verdade, são a mesma coisa, justamente pela vivência das lições morais do Cristo. Quando o Kardec coloca aqui que o espiritismo é um terreno neutro, é justamente pelo mesmo motivo que ele apresenta no Evangelho Segundo o Espiritismo, quando coloca lá o objetivo daquela obra. Lá busca-se apenas as reflexões em torno das lições morais do Cristo, que são universais e não serão motivos de disputa, não serão motivos de controvérsia, não serão motivos de questionamento. A princípio, todas as opiniões religiosas poderiam se unir em torno das lições de amor, de perdão, de indulgência. Então, em cima das virtudes morais do Cristo, não haveria disputa, não haveria antagonismo. E é nesse sentido que o Espiritismo, por resgatar essas lições morais do Cristo, se apresenta como um terreno neutro, justamente onde todo mundo poderia dar as mãos, apesar das diferentes opiniões religiosas. Essas diferenças de opinião religiosas têm a ver exatamente com as diversas culturas religiosas que cada um pode possuir. E aqui é que está o que a gente colocou no início. Ninguém precisa abrir mão das suas preferências religiosas para ser espírita. O católico não precisa deixar de ser católico para ser espírita. O evangélico não precisa deixar de ser evangélico para ser espírita. Ah, Rafael, mas lá entre os católicos não vão aceitar alguém que se diga católico e que se diga espírita. Os evangélicos não vão aceitar alguém que seja evangélico e que se diga espírita. Mas aí é uma questão das religiões não aceitarem isso. Mas por parte da doutrina espírita e por parte dos espíritas, a princípio, de acordo com o entendimento de Allan Kardec, não deveria haver restrição nesse sentido. Como quem diz assim, olha, para você ser espírita, você não pode ir à missa, você não pode ir ao culto, você não pode ter imagem de santo em casa, você não pode acender a vela. Por que não? Para ser espírita, você não precisa abrir mão de nenhuma preferência de natureza religiosa que você tenha. Não é admissível, de acordo com o pensamento de Allan Kardec, impor ou sugerir a alguém que, para ser espírita, ele precisa abrir mão daquilo que ele gosta na sua religião de origem. Então nós teríamos que falar assim, pensando eventualmente como uma religião que se antagoniza com as demais. Para você ser espírita, você teria que abrir mão de ir à missa, de ir ao culto, de acender vela, de ter imagens de casa e etc. Não, não há esse tipo de abordagem justamente porque Allan Kardec apresenta o espiritismo como um terreno neutro, onde todas as opiniões religiosas poderiam se dar as mãos. Que as outras religiões imponham restrições nesse sentido por não permitirem que os seus adeptos também estudem o espiritismo e se tornem espíritas, aí isso é coisa das religiões. Mas não há nada na doutrina espírita que justifique esse tipo de sugestão para não dizer imposição no sentido de que você, para ser espírita, precisa deixar de ser outra coisa. Allan Kardec vai dizer exatamente o contrário. Para ser espírita, ninguém precisa abrir mão das suas preferências religiosas. O Kardec leva tão a sério essa ideia da neutralidade da doutrina espírita justamente porque pode contar com a presença de adeptos de religiões as mais variadas e ele cita que, além de católicos, protestantes, evangélicos, ele cita judeus, muçulmanos, o Kardec, justamente, ele apresenta a doutrina espírita como uma proposta universal, que ele vai dizer que não é interessante nas assembleias espíritas a adoção, e é justamente a grande orientação que ele dá nesse texto, que não é interessante a adoção de práticas exteriores de culto, porque o espiritismo não as tem justamente por ser um terreno neutro, onde todas as religiões podem se encontrar e ela só tem essa característica porque Kardec sempre apresenta o espiritismo como ciência de filosofia. Allan Kardec jamais apresentou a doutrina espírita como religião. Por essa característica, torna-se um terreno neutro onde as diversas opiniões religiosas podem dar as mãos e, por esse motivo, ninguém irá adotar nenhuma prática exterior de culto, dando a entender que uma prática é preferível sobre as demais. Por esse mesmo motivo, ele vai dizer que não é interessante a discussão dos dogmas às religiões. Isso pode causar constrangimento, isso pode causar algum tipo de embaraço, porque, afinal de contas, a gente vai estar entrando aqui no mérito daquilo que diz respeito às preferências e aos gostos de cada um. Ninguém tem que saber ou se importar se o espírito acende vela na casa dele, ou se ele vai para a missa, ou se ele vai para o culto, ou se ele casa na igreja, ou se ele faz o batismo, se ele batiza uma criança. Tem muito a ver com a preferência que cada um tenha, e com a questão do gosto particular de cada um. Ninguém é menos espírita por ter essas preferências pessoais. Isso é importante ficar claro. Ninguém é menos espírita porque gosta de acender vela, porque tem imagem em casa, porque vai para a igreja, porque casa na igreja, porque batiza uma criança. Não, não é isso que caracteriza o verdadeiro espírito. Nesse mesmo sentido, o Kardec coloca que mesmo o Pai Nosso, e Kardec demonstra toda a importância que o Pai Nosso tem à oração dominical. Tanto assim, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, há todo um estudo dessa oração, no qual ela é colocada de forma desenvolvida por ele e pelos espíritos. Por que é que a oração dominical, o Pai Nosso, tem especial atenção? Justamente porque foi a prece, a oração que Jesus fez, mas Kardec vai dizer que não é interessante que essa oração seja feita em reuniões espíritas pelo mesmo motivo. No final desse texto, ele vai dizer que na intimidade do lar, ou seja, o indivíduo na sua própria intimidade, seja no lar, onde for, o indivíduo, ele pode fazer a oração dominical, pode rezar o que ele quiser, pelos mesmos motivos que eu coloquei um pouco antes. Ninguém abrirá a mão de acender a sua vela, de ter a sua imagem, de ir à missa, de ir ao culto, porque agora é espírita. Para ser espírita, ninguém precisará abrir mão disso. O fato de você ser espírita não te impede de ir em casa, você ter imagem, acender vela, de fazer o que quiser do ponto de vista da preferência de religião que você tenha, porque isso diz respeito à liberdade que é sua, isso diz respeito aos seus gostos pessoais. Então, da mesma forma, na minha intimidade, eu vou rezar o Pai Nosso de joelho, da forma que eu bem entender, porque isso diz respeito à minha intimidade. Ah, Rafael, mas o Espiritismo não é cristão? É cristão no sentido moral, não no sentido de adotarmos práticas, liturgias, manifestações de culto exterior das religiões cristãs, diante de tudo isso que foi exposto. E eu vou colocar os links na descrição do vídeo, porque vocês precisam ler. Vocês precisam ler, inclusive, para constatar o que é dito lá. Por que isso aqui não se trata de interpretação? Isso tudo é literal. Agora, eu vou fazer um exercício com vocês. E se vocês quiserem entender isso como interpretação, tudo bem. Se o Kardec está colocando o Espiritismo, e ele coloca sempre o Espiritismo como terreno neutro, e por essa característica, ninguém precisa abrir mão da sua religião para ser espírita. Por ser um terreno neutro que é, não devemos adotar nenhum tipo de prática exterior de culto. Não faz sentido por esses mesmos motivos nós adotarmos um livro sagrado em preferência aos demais. Ah, não, Rafael, mas a Bíblia, a Bíblia é o livro do cristão. Se nós não podemos rezar, segundo a orientação do Kardec, o Pai Nosso, porque isso causaria constrangimento, qual é o raciocínio que eu coloco aqui? Não seria interessante adotar a Bíblia também como um livro, digamos assim, preferível às demais escrituras ou obras sagradas das outras religiões. É claro que todas as narrativas, todas as descrições contidas na Bíblia, elas são interessantes para nós justamente porque nós estamos imersos na cultura religiosa cristã, tudo o que é relativo ao Cristo nos interessa e, de alguma maneira, nós nos sentimos mais familiarizados com o que encontra-se na Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento. E não há problema algum nesse tipo de estudo. Então, nós não podemos pegar o cristão do espírita cristão, a Bíblia como o livro cristão e porque a Bíblia é o livro do cristão e o espiritismo é cristão, então a Bíblia também é o livro do espírita. A Bíblia é o livro cristão pela cultura religiosa do cristianismo. O espiritismo é cristão pela aplicação dos ensinos morais do Cristo e não pela adoção dos parâmetros de cultura religiosa que o cristianismo estabelece nas suas mais diversas vertentes e qual vertente seria essa? Não é possível fazer esse tipo de raciocínio. Que os espíritas queiram estudar a Bíblia, se aprofundar, não há problema algum. O problema é nós confundirmos as coisas e entendermos a Bíblia como sendo um livro dos espíritas, porque a Bíblia é o livro dos cristãos e o espiritismo é cristão também. Bom, esse vídeo já ficou muito longo, tem um texto muito, muito bacana do qual o Kardec fala do espiritismo do ponto de vista religioso e merece ser lido. Eu vou colocar na descrição do vídeo, mas qualquer coisa de repente eu posso fazer um outro vídeo só com a leitura e comentários desse texto. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu!